Divino Rufino está de volta comigo agora, olha, tá lembrando pra você que o Buriti Shopping é um dos parceiros da campanha Natal pra todos e o Divino já está aí fazendo aquela foto que é de lei, né Divino? Onde vê uma decoração de Natal, acho que quase todo mundo, né, que gosta de Natal tem uma foto lá. Já fez sua selfie aí, Divino? Já garanti minha selfie, viu, Aloares? Ó, garanti minha selfie, a decoração de Natal do Buriti Shopping tá linda demais. Samuel Dias mostrando pra vocês, ó, a magia do Natal tá tomando conta de Goiás e aqui no Buriti Shopping não é diferente. Ô, Aloares, Natal rima com solidariedade. O Buriti Shopping é um dos parceiros da campanha Natal pra todos da Record Goiás. É um dos pontos de coleta, uma das caixas tá aqui, ó. Vamos conversar com o Tiago Souza, que é gerente de marketing aqui do Shopping, que vai falar pra gente dessa parceria que é muito bacana, né Tiago? Boa tarde. É isso mesmo, boa tarde, boa tarde, Divino, boa tarde, Aloares, boa tarde a todo mundo. Ó, a gente quer convidar todo mundo pra fazer parte dessa corrente do bem junto com a gente. Quem quiser contribuir, fazer parte dessa corrente de solidariedade, pode trazer suas doações aqui pro Buriti. Nós temos dois pontos de coleta aqui no Shopping, um tá aqui na decoração principal, na praça principal, igual você viu, e o outro tá lá no outro acesso do Shopping, né, também na decoração de Natal. O convite é, quem quer fazer o bem, conta com a gente, a gente tá aqui muito orgulhoso, muito feliz em fazer parte desse projeto junto com a Record. Horário de funcionamento do Shopping nesse mês de dezembro, a arrecadação vai até dia 12, que horário que o pessoal pode vir trazer os alimentos? A arrecadação até o dia 12, de 10 às 22 horas, porém, quando for chegando mais pra frente ali, no finalzinho, perto do Natal, o Shopping vai funcionar até às 11, pra quem quiser contribuir agora e depois comprar o presente, pode vir que tem horário tranquilo. Então, ó, só relembrando então, reforçando, o Shopping abre 10 horas da manhã e fecha às 10 da noite, é isso. Não importa a quantidade, Tiago, às vezes a pessoa fala, eu não posso contribuir com muita coisa, mas um quilo de feijão, um litro de óleo já ajuda. É isso, gente, quem tá em casa, olha só, se você sair de casa e trouxer o mínimo, o mínimo faz a diferença na vida das pessoas, e juntos a gente pode fazer muito mais que o mínimo. Então, o convite é, quer fazer a diferença? Não importa o quanto, não importa a quantidade, vem que somando a gente faz muito juntos. Tiago Souza, gerente de marketing do Buriti Shopping, ó, tá feito o convite, a caixa tá aqui, a gente quer ver essa caixa cheia, viu? Venha trazer sua doação, você que é de Aparecida, você que não é de Aparecida, mas costuma frequentar o Buriti Shopping, traga sua doação, que ela é muito bem-vinda. O Natal pra Todos tá completando 10 anos com mais de 140 toneladas de alimentos arrecadados e doados. Olha só a quantidade de famílias carentes que foram beneficiadas. Ó, se você doou um pouquinho, você ajuda. Se a outra pessoa doou mais um pouquinho, ajuda também. E de pouquinho em pouquinho, a gente consegue levantar uma grande quantidade de alimentos e consegue ajudar muitas famílias carentes a ter um Natal mais feliz. Então venha, faça a sua parte, aproveita, tira a foto aqui na decoração do Buriti Shopping, faz suas comprinhas de Natal, compra presente do Amigo Secreto e também faz sua boa ação. Você que teve um ano abençoado, tá assim, ó, quero agradecer o ano abençoado que eu tive, não sei como. Faça essa doação pro Natal pra Todos, pode ter certeza que vai ajudar muita gente. Olá, Ares. Obrigado, Divino. Obrigado a toda a equipe do Buriti Shopping. Então são dois locais aí onde você pode deixar suas doações, aí no Buriti Shopping, na Avenida Rio Verde e participar da campanha Natal pra Todos aí, organizada pela Record TV. E você também pode trazer aqui na sede da Recorder, na Avenida T9 com a T30, no Setor Boeira e deixar sua doação. Obrigado, Divino. Tá linda a decoração do Buriti Shopping. Você já pode antecipar suas compras de Natal.